Olá pessoal, bom dia. Gente, tem coisas que a gente não quer falar nada, mas tem coisas que a gente realmente é de ficar indignado mesmo com certas atitudes por parte de nossos governantes, né? Aqui na minha cidade, Caruta Pera do Maranhão, hoje muitas pessoas saíram das suas casas às 7h30, 6h da manhã para ir para uma fila para receber pessoas necessitadas que deixaram de talvez correr atrás do seu almoço por outros lados para ir para a fila da prefeitura para adquirir um alimento que eles estavam doando lá. Um pescado, né? Gente, olha a qualidade do pescado que eles, que inclusive eu estou aqui na casa de um senhor, que eu até me solidarizo com ele e com muitas pessoas que estão passando por isso nesse momento, que ele chegou agora quase às 11h30 da manhã com esse peixe, veio tratar para fazer o almoço para ele e para a sua família. E o peixe todo estragado, galera. Sem contar, galera, que é um peixe de má qualidade mesmo. Esse peixe aqui lá no norte, ele é pescado e ele é feito isca. Ele é um peixe que não tem nem valor comercial, que eles pegam lá no norte, esse peixe aqui, para fazer isca, para pegar outros peixes. E olha só, foi os peixes que eles trouxeram para a carota pera, tudo estragado, gente. Então, esse tipo de coisa é uma situação de causar indignação mesmo. Desculpa, deixa eu filmar o peixe e jogar na rede social. Deixa eu filmar o peixe e jogar na rede social. Vamos lá.